São sete e meia da manhã e há uns quarenta minutos atrás passou o último avião fazendo aquele traço ali e durante a madrugada toda, a partir das quatro até as seis horas, passaram muitas vezes fazendo zigue-zague no céu no sentido norte-sul, sul-norte, fazendo rastros que se tornaram essas nuvens todas que estão no céu agora. Já desmanchando e a impressão que dá é que elas na hora do traço eram muito mais altas do que são agora. A impressão que dá é que elas estão abaixando, elas formam uma massa ali de traços que vão juntando e formam uma massa branca de uma nuvem grande e vai tudo abaixando. A altitude dela, como ela é metálica, ela vai baixando e vai virando um spray, desmanchando e pulverizando todas as nascentes, as plantações e o ar que a gente respira. Isso tem sido todo dia, a gente está respirando alumínio por causa desses aviões. Fazer o que agora?